E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeozão família. Mano, é o seguinte, um tempão aí tem o que? Acho que é um mês né, que nós não gravar pra vocês o corrido ali e o multiplayer. E no vídeo de hoje cara, é o seguinte, eu vou pro encontro de carro no posto tá, vamos fazer aglomeração hoje. Vou pro encontrozinho de sono no posto hoje tá, encontro de sono automotivo no posto hein. Essa aqui é minha Silverado, ó, Silverado com somzão estilo Dumb, ó. Essa Silverado tá topa demais hein, meu Jetta, tive que levar pra revisão. O caminhão também tá na revisão tá, meu Jetta, meu caminhão, tudo na revisão. Aí eu vou passar ali na oficina que eu deixei o paredão ali, pros caras dão uma regulagem no grave do som. Olha a Silverado, porra, tem que ficar aqui em cima. Olha a Silverado zona aí ó, somzão da Silverado, Silverado com som estilo Dumb, ó. Tá com a suspensão lá, daqui a pouco vou rebaixar ela, dá um liga na interna desse carro, que interna chave, ó. Ali tá meu paredão né, paredão preto. Olha a Silveradona aí, somzão estilo Dumb. Deixa eu botar uma câmera boa aqui pra vocês verem né. Esse carro ficando rebaixado, dá um liga ó. Suspensão A batendo certo ó, deixa ela baixinha ó. Chegar no encontro daquele modelo hein, que tá na rodona cromada. Tá com a roda original. Olha o escape do carro onde é de lado hein. Ficou baixinho hein pai, ficou baixinho assim ó, vamos deixar assim baixa né. Pra chegar no evento já... Causando. Amor para o dano do som que tá aí véi. O que aconteceu com o meu pai do dano do som ali véi? Tava querendo voar né. Deixa eu... Parar o carro certinho aqui. Pra não acontecer nem o imprevisto né véi. Deixa só aumentar a suspensão um pouquinho ó. Quando chegar no evento eu rebaixo mais ele ó. Aí aumenta mais um pouquinho. Tá bom, deixa assim ó. Quando chegar no evento lá eu aumento a suspensão do carro, não tem estresse não. Vamos tá coplando aqui o rebote no carro ó. Deixa eu ver se consigo acoplar aqui já. Pronto, acoplou o rebote no carro. Opa, opa. Bota a primeira marcha véi. Tô botando a ré. Assim vai estragar o meu paredão né. Olha a Silverado Zona aí galera. Puxando o paredão. Dá um liga ó. Chave demais hein. Vamos lá pro posto. Bora pro posto comprar o nosso paredão ó. Silverado puxando o paredão hein. Silverado com paredão estilo Dumb né. Olha aí ó, Silverado Zona aí ó. Esse carro é top demais hein. Uma caminhoneta top né. Cara, esse carro aqui eu comprei 0KM. Tá com apenas 8.000KM só véi. 8.000KM. Não tem nada de rodado né. Tá com uns KM bem baixo rodado ó. Olha o posto aqui ó. Olha aí, todo mundo tá no posto já né. Olha aí ó. Tem lá os carros no posto ó. Vamos fazer o balão por aqui ó. Depois nós voltamos no posto ali né. A galera tá ali no posto já com seus carros com sono véi. Você não pode colar a polícia né. Vamos fazer a combinação aí na época do Coronavírus né. Tempo do Corotvírus fazendo encontro de som no posto hein. É um encontro assim de som clandestino né. Ficar pouco tempo aí. Deixa eu ver aqui ó. Vamos pegar por aqui o rolê ó. Só pra dar uma desfilada na praia mesmo com a Silverado puxando o paredão. Só uma desfiladinha ó. Vamos passar por aqui o rolê ó. Esse carro é louco demais né. Silverado puxando o paredão de som hein. Será que causa? Terceira marcha. Vamos passar de boa aqui ó. Sem velocidade né. Deixa eu ver aqui quando eu vou pegar. Vamos pegar direto aqui ó. Vamos pegar reto. Tá verde o sinaleiro. Tá de boa. Deixa eu ver. Vamos tá apagando por aqui ó. E aí galera. Deu ruim hein. Deu ruim já aí ó. Deu ruim. Olha o rolezinho que ele foi dar aí ó. Bati no posto aqui ó. Ranquei o para-choque da Silverado. Quebrei o para-choque da fila da Silverado. Tem que levar uma vez já. Olha pra isso aí ó. Quebrou o para-choque da Silverado rapaziada. Que azar hein véi. Nossa mano. Olha pra isso aí. Eu vou ter que botar aqui em cima do carro ó. Meu para-choque. Esse para-choque aqui é quase 2 mil conto um novo véi. Agora deu o Bélon no rolê mesmo. Não foi? Deu o Bélon no rolê bem dado ó. Quebrei o para-choque da Silverado rapaziada. Que B.O. hein véi. Que B.O. Ah deixa essa porqueira aí mesmo. Deixa aí. Quebrou né. Fazer o que? Vai ficar sem para-choque hein. Vamos chegar no evento sem para-choque. O carro tava inteirinho agora véi. Batindo um posto ali ó. Rua que tem posto. Tem posto no meio da rua véi. Complica o rolê né véi. Então é um prejuízo grande aí ó. Vamos chegar aqui no posto. Deixa eu achar uma vaga aqui para me parar certinho. Achar uma vaga aqui para não chegar batendo no carro dos outros aí. Não tomar prejuízo ó. Vou até mudar aqui o ângulo da câmera. Quem quiser baixar o jogo só correr na descrição tá. Adquirir seu jogo. Tem a versão paga e a versão grátis tá. Só que a versão paga sumiu. Aí vou deixar no vídeo a versão grátis tá. Para você baixar a versão grátis é simples tá. Só não vai ter a opção de você pegar o paredão. E nem pegar o caminhão na versão grátis tá. Na versão grátis tá rapaziada. Essa versão minha aqui é paga tá. Tem mais ou menos um ano e meio que comprei esse jogo. Deixa eu ver. O paredão passa aqui véi. Passa não. O paredão não passa aqui não ó. O paredão não passa aqui não. Se passar aqui ele fica enganchado ó. Temos que descer aqui ó. Vamos tirar um carro desse aqui ó. Vamos tirar o golzinho daqui véi. Vamos tirar o golzinho ó. Vamos tirar o golzinho para nós passar por aqui. Então vamos enganchar no golzinho. Olha o golzinho black ó. Essa aqui é qual mano? Que carro é esse aqui ó. Estou com o nome na boca. Esqueci o nome desse carro ó. Ah é uma Pajero. Tá uma Pajero. Tem uma Pajerozinha aqui ó. Pajero G1. Olha o som do povo aí rapaziada. Paredão aí na Pajero G1. Silverado lacrado de som. Olha o som do gol véi. Dois autos volantes de 18 né. Ou é 15 polegadas. Olha isso aí ó. E esse unozinho aqui véi. É um Fit Uno Turbo hein. Olha aí ó. É um Fit Uno Turbo véi. Olha isso aí ó. Será que está correndo véi? De corrida hein. O unozinho está sem som. Só tem o que? 5 carros né. 5 carros com o meu. Para não fazer muita aglomeração ó. Vamos tirar o golzinho daqui ó. Vamos botar o golzinho aqui. Depois o golzinho volta para o lugar dele ó. Deixa o golzinho aqui. Agora eu vou passar o meu paredão. Colocar o paredão mais ou menos aqui ó. Onde eu estou aqui ó. Deixa o paredão aqui. Olha o Silverado sem para-choque. Não ficou feio mano. Acabou o carro véi. Quebrou o para-choque. Já foi. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. É aqui ó. Tem que botar uma câmera boa. Para conseguir ver aqui a posição. O paredão vai ficar ó. O paredão tem que ficar mais ou menos aqui ó. Deixa eu ver. Dá um zoom aqui ó. Vai ficar na posição boa o paredão ó. Mais um. Agora para dar ré com esse paredão vai ser complicado. Tentar deixar alinhado. Deixar alinhado. O paredão é complicado. Opa. 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 Eita galera. Bati no golzinho ó. Bati no gol o paredão. Rancou o fundo do gol. Eita. Só prejuízo teve hoje hein. Já quebrei o gol do cara aqui ó. Para o carro. Para o carro. Para o carro. Olha aí galera. Deu ruim no encontro de som já hein. Ixi. Deu ruim no encontro de som no posto ó. Rancou o porta-malas do gol rapaziada. Mano. Não aparece aqui ó. Olha o porta-malas não veio voar véi. Quebrei o porta-malas do gol com um paredão de som hein. Já deu ruim no evento de som véi. Esquece hein. Esquece pode ir para casa hein. Quebreu o para-choque da Silverado. Quebreu o porta-malas do gol. Nossa mano. Que prejuízo tomou agora hein. Vamos botar o gol assim no lugar. Ficou passando no bus sem cabo o gol ó. O gol sem para-choque. Vamos dar aqui a câmera ó. Esse golzinho é arrumado hein. Sorte que conheço o dono do gol senão é da B.O. É uma briga fácil aqui no posto ó. Complicado. Cheguei no posto dando prejuízo de todo mundo hein. Só faltou derrubar a bomba do posto né. Deixa eu arrumar aqui a câmera do gol ó. Tá muito longe né. Vou botar mais perto aqui ó. Calma aí. Cara ficou esquisito o golzinho sem porta-malas. Quebrou o porta-malas do gol. Já era. Aí só outro novo ó. Olha o golzinho sem o porta-malas. Não tem que parar o golzinho aqui mesmo. Parar o golzinho aqui. Mais ou menos aqui ó. Deixa o golzinho nessa linha aqui mesmo. Deixa o golzinho aqui. Desce do golzinho. Bora pegar o Silveirado. Parar o Silveirado. Mais ou menos ali ó. Perto do golzinho ó. Cadê o Silveirado? Esse evento de som aqui deu muito ruim véi. Só falta colar a polícia aqui pra acabar de complementar né. Pra dar mais ruim ainda. Cadê? Pega o carro aí ó. Tu é. Tu nem tava aparecendo a polícia não sem entrar num carro. Opa. Ele arrancando o portão do vizinho ali já. Deixa eu ver aqui. Mostra aqui o carro do povo do encontro ó. Tem essa saveira aqui ó. Saveira G1. Olha o tamanho desse paredão nessa saveira mano. Olha o tamanho desse paredão ó. Olha só aí ó. São... 6 alto-falante de 15 polegadas. Olha essa corneta de trio aí. Mano. Tem bastante corneta de trio né véi. Isso aqui é 12 corneta de trio que tem ó. Bem topa saveirozinho hein. Tá com uma rodinha orbital. Suspensãozinha top ó. Próximo carro aqui é uma Pajero. Olha essa Pajero. Pajero amarela. Olha aí ó. Lacada de som também é Pajero ó. São 4 alto-falante de 15 polegadas. Não. Aqui é 12 polegadas né. 4 alto-falante de 12 polegadas. Tem ali as cornetas de trio né. Tem o que... 8 cornetas de trio né. É 4 em cada lado. 8 cornetas de trio. Olha a suspensão do carro aí ó. Suspensão a ar batendo certo ó. Olha a Pajero zona amarela aí. Pajero top né. Olha a rodona do carro véi. Chamando atenção hein. A roda aro 20. E aqui tem um gol né. O golzinho que eu dei o prejuízo pro cara. Tem que pagar o prejuízo do cara ó. Olha o modulozinho do golzinho ó. Olha aí ó. Com o somzão top né. Dois alto-falante de 15 polegadas né véi. Esse aqui é top hein. Tem a silveirada. Tem esse unozinho aqui ó. O dono falou que eu ia deixar eu dar um rolê com uno ó. Um uno turbo tá mano. Um uno turbo com fit nitro ó. Vamos dar um rolê com um unozinho ó. Funciona um uno. Nunca dei um uno turbo véi. Olha que top ó. Olha o ronco do carro rapaziada. Que da hora. Mudar aqui a câmera ó. Ih tá derrubando o negócio do posto ali ó. Primeira. Segunda. Terceira. Olha. Será que tem pressão véi? O uno turbo rapaziada. Com kit nitro hein. Será que tem pressão esse uno véi? Mano. O que é isso véi? O uno é brabo demais hein. Ó o corde giro. Ó o corde giro. Chama. Tem que esperar o nitro encher né. Tem que esperar o galão de nitro encher ali ó. Demanda um pouquinho pra encher. Segunda. Ó o ponteiro ó. Cê é doido. Pense no uno top hein. Esse uno tá chave mais hein. Pergunta se o dono não quer vender ele véi. Deixa o like no seu comentário. Se for novo aí se inscreva tá. Falou. Valeu. Fui. Até os próximos videozão.